Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 mil... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava debatendo porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu comecei a falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim, Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque se não a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Guedosiano, o diretor Geraldo Assal, era meu ministro e ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas daí tinha citado número. E aí 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 E aí